E fala galera do YouTube, Lipão na área, e sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão E hoje galera, estou aqui muito maluco, tenso demais, porque olha o que eu cachei galera New Era Estantes, eu me lembro que eu fiz muito disso New Era E olha aquilo ali gente, olha que sensacional, é o mundo do zigue-zague meu, estou sentindo uma treta Por isso que eu falei para vocês que eu estava nervoso gente Olha só isso daqui meu, olha só o zigue-zague, olha só o caracol na rampa bolada que eu achei galera Meu Deus, show, vamos nessa, não, não, seu Eu estou maluco com ele, vocês viram que ele me rodou de propósito gente Não, ele me rodou de propósito galera, o que foi isso? Uma pena que não dava para colocar modo fantasma nessa corrida Se não, eu já terei colocado há muito tempo É, uma pena que ele me rodou Ajude aí eu fixo, pelo amor de Deus Olha só a galera se batendo também, esse zigue-zague aí, mó Né, burrão Eita nóis, eita nóis Aqui o instante é difícil hein fi Oxi Nossa senhora velho É tenso, é tenso gente Caraca Olha, New Era Estantes né Aqui é a nova era dos estantes Vai pegando com o pad Vai pegando com o pad Corridinha ó Pica neguinho Altas ciladas Bino Eita, ok, passei aqui Olha só o espiral gente Um, dois, três e Ah Tá, tá tenso Tem algumas coisas que eu acho que não tá muito bem projetado não gente Esse espiral aqui eu acredito que Tá com uma trap Além de ter alguma trap Tem alguma coisa Feio aqui Tem alguma coisa feio Muito difícil Vocês viram só aquilo gente Um Arride com Nitro Ah não, aí tá passando os limites né fi Um Arride com Nitro Que emenda no espiral Olha isso Olha isso meu Não, não Não, não Meu Deus do céu Olha só galera Eu tava ali Marcando a segunda colocação Que ninguém conseguiu Passar ainda Eita Foi um brother de Sultan Sultã Sultã Será que é uma boa escolha gente Eu acho que Sultã não é uma boa escolha não Mas vamos nessa galera Hora do show Agora vai dar sim Agora vai dar sim Ah não, não Não me roda não Seu filho da mãe Falou que tentou me rodar ali Mas não hoje Nossa senhora Gente Tá tenso Porque eu peguei o vácuo dele Tem muito Nitro naquela parte Eu na velocidade Ó Aqui ó Aqui ó Isto Hora do show Passei galera Aqui não vai dar o que Show galera Isto Beautiful E que tenso gente Essa corrida assim Foi mó tensa A gente passando essa parte Olha só Teve muita Muita gente Que não consegue Passar ali Muita gente Mesmo E pelo visto Tem mais um desafio Lá perto da linha de chegada Porque agora Era só que o segundo colocado Foi completar A race Saca E ainda vou ficar no pódio A posição dos meliantes Caralho Olha Olha só esse paraíso Gente Impressão Nossa Eu travei demais Eu travei Absurdos Nossa Isso aqui parece o Super GP de Mona Por que de Mona Não podia ser de Indianapolis Poderia ser também É verdade mesmo Vamos nessa então Galera A corridinha Do desafio Maior estante De todos Olha só isso daqui Gente Caraca Que top Espero de verdade Que vocês gostem Aí do vídeo Então já vamos Explodir aqui embaixo O joinha Tá assistindo Já conto Com aquele like Que like Aqui ó Que leia Aquele like Bolado Aquele like Delicioso Meu Bom Aqui um pouco tenso Que tem altas curvas Altas trepes Né E É Eu tô vendo o maluco ali Não sei se não vai ter a volta Que vai rolar Mas não Ele acabou de completar a corrida E esse daqui então Gente Foi o nosso Paraíso Do Estante Olha só Aquelas curvinhas Que Sensacional Gente Essa corrida sim Eu posso dizer pra vocês Que ela foi Ó Pica neguinho Então gente O único desafio Que foi Aquela partezinha ali Do Do Aride Certo Eu ainda não tô satisfeito Mano Como que eu não passei aquilo ali rápido Ó E quem foi de RE7B Conseguiu passar Fácil Fácil Então Fiquem ligados Que eu vou fazer o repeteco E a rapidão E o Mano Lipão Já volta Uou Tô de volta E galera Eu preciso bater um tempo aqui Record Antes eu vi que Quem pegou O RE7B Completou muito rápido E vamos nessa então galera Que o show Vai começar 3 2 1 E Pisa Vamos né Opa De atancada não é bom Gente Esse meu carro aqui Já tô falando pra vocês Que de atancada não é bom O maluco tem Não 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 esqueça Todo mundo voltando aí Gente Que Não valeu o checkpoint A gente não conseguiu pegar o checkpoint Eu acho que teve muita gente Que precisou resetar Eita nós Os últimos vão ser os primeiros É verdade mesmo Aqui ó Mas relaxem gente Eu Tava Com bastante medo antes Pensando Que a galera ia me passar Mas tem um desafio Muito Hard Olha só gente Caraca É muito top Tomara que alguém Sei lá Faça uma mega rampa Só assim Caracol Please 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 Se alguém ver o vídeo aí Manja de corrida Faça uma mega rampa Só assim Filhones Amorou? Boa nós Esse carro aqui É É Ruizão Mas é mais robusto Legal Ok gente Agora sim Um Dois Três E Partiu Jerônimo Olha o Estante Dos Monstros Olha o Estante Dos Monstros Vamos lá Gente Até aqui Estou em uma posição Razoável Vamos ver o desafio Vamos ver se o desafio Vai ser Nossa Nossa Galera E esse lag E esse lag Do maluco What the fuck Eu estou falando Desde o começo Aqui Porque o maluco Conseguiu Lagar Bem na minha frente E me bater Olha só Que outro Maldito Show galera Agora sim E aqui Que tudo começa Aqui que é a hora Do show O show começa Vamos nessa velocidade Na velocidade Da luz Na velocidade Da luz Viro aqui Agora só Partiu Nossa 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 Que o 7B É uma beleza Nossa Que o 7B É uma beleza Que que é isso Meu Que que é isso Devia ter pegado o 7B Antes gente Nunca Pensei que eu ia falar isso Mas o 7B Me ajudou Demais Leques E uma pena Que eu não consegui A boa posição Porque todo mundo Ficou meio rodando E quem estava com o 7B Conseguiu É Ter mais vantagem Relaxa Relaxa Acho que eu estou chegando Nossa Velho Eita Nós Nossa Ali breca Demais Gente Caraca Freia Muito 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 Show Olha só a galera Lá na frente Velho Fazendo aquelas curvinhas Perigosas Nossa Ali breca Também Olha só É rapiz Que sai pra lá Tiozão Que eu estou aqui Na minha De boa Achei de 4 As duas vezes Mano De 4 Opa Um granola Nice Aqui tem mais uma partezinha Nossa velho Esse negócio aqui Slow down Eu estou sentindo que Que nessa corrida Em especial Está fazendo Travar mais Do que As outras Isto O maluco ficou Travado Travadão O maluco ficou Travadão Gente E é nóis E é nóis É nóis galera, tamo Junto, gostei demais Mesmo aqui dessa corridinha Do zigue-zague Tem aquele desafio dual ride E quem não foi com o 7B Vai sofrer bastante Não se enferrou porque consegue passar Mas vai ser um pouquinho sofrido mesmo E gente, eu vou ficar por aqui então Um salve pra todo mundo que jogou comigo E olha isso Agora que eu peguei o 7B Todo mundo resolveu ir também Beleza, então é isso aí galera Não se esqueçam de fortalecer aqui embaixo com o joinha Que é nóis, um abração do Lipão Até o próximo vídeo e fui!